Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e daqui é o Pedro Team 23 E nós hoje, malta, vamos a mais um pack opening Aqui no nosso FIFA Ultimate Team Web App É verdade Eu perguntei semana passada o que é que vocês preferiam Que eu abrisse packs no FIFA ou no Web App Que é uma plataforma exterior ao FIFA Mas tudo o que vocês fazem aqui tem influência no vosso FIFA Portanto, se me calhar, aqui uma carta Beast Uma carta especial eu terei no meu FIFA Porque estou logado na minha conta É mesmo para variar só um bocadinho, ok? Já que nós temos tido muito azar no FIFA em si Vamos experimentar aqui na Web App Ok, malta? Vocês podem também aqui abrir packs, ok? É a vossa legítima vontade, assim é que é Eu tenho aqui packs de 15 mil coins, 300 FIFA Points E de 25 mil coins, 350 FIFA Points Eu tenho 2200 FIFA Points Vamos aqui abrir algumas cartas especiais Aqui há alguns packs especiais Primeiramente, vou então aqui abrir um de 350 FIFA Points Desejem-me sorte Desejem-me sorte Vamos lá então ver se é hoje que nos calha uma carta especial Informe! 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 Oh my god! Oh my god! JeanMatte Oh my god! Oh my god! JeanMatte Do Newcastle 80 de overall Eepá Eu vou enviar para o clube Mas isto é um informe que eu sei que não vale quase nada Vamos fazer quick sell nisto Vamos abrir mais um 350 FIFA Points Uma coisa que eu queria dizer Malta, esta semana ainda vai sair outro pack opening Portanto, não se preocupem Que vai haver mais pack openings esta semana Porque temos aí a Team of the Season Da Liga Espanhola E The Young, nada de especial neste pack Diego López, Johnny Ok, olha o olá John Ok, The Young, Toze Ok, nada de especial neste pack Ok, quick sell, muito rapidamente nisto Bora lá Ora bem, vamos então abrir agora um de 300 FIFA Points Vale 15 mil coins Jumbo Premium Gold Pack Vamos ver o que é que nos vai calhar Ok, aqui não calha apenas jogadores Aqui calha mais itens Portanto, Alexandro da Juventus Oh my God Oh my God Eu estou com muita esperança que hoje calha uma carta daquelas Boom! Especial Porque já nos criou um informe logo no primeiro pack Nada mal, eu sei Mas, epá As minhas expectativas hoje são muito altas Ok, vamos então fazer quick sell Vamos então mais um pack Temos 37 Ah, agora 41 mil coins Eu já vi que o melhor é mesmo abrir este de 350 FIFA Points Com os 300 FIFA Points Estou a ver que lá não calha nada Vamos tentar aqui a nossa sorte E... Howard Team Howard Ah, Cavanda Aquele Cavanda apareceu a Gervinho Ok, precisei quick sell nisto Oh my God Ora bem, temos 850 FIFA Points A partir deste momento Eu vou abrir mais um Aliás, vou abrir mais dois de 350 FIFA Points Vai ser mesmo miolo Bora E aí, vai lá Conoply Anca Oh my God Adriano Do Barcelona Oh my God Bora lá, malta Vamos a mais um 350 FIFA Points Depois Temos quase 50 mil coins Ainda abre mais um com coins de 25k Podem ter a certeza Podem ter a certeza que a seguir ainda abre mais um Ora bem 500 FIFA Points Vamos então aqui abrir este de 350 FIFA Points Vai ser o último a comprar com o FIFA Points De 350 E é o Garai Garai Oh my God Sobre então 150 FIFA Points E eu vou abrir aqui um Premium Gold Pack Só mesmo para ficar a zeros nos FIFA Points Ok, malta Provavelmente não vai calhar nada de jeito E é o Runei 86 de overall Até admira Ok, olha que este foi um grande pack Com ali Ali com Também com coins de borla Ok, vamos transferir para a lista o Runei E vamos então Aqui Guardar as nossas coins Ora bem, malta Vamos então ao Ultim Pack deste vídeo Eu vou abrir com 25 mil coins Como prometido Temos 58 mil coins Vou abrir só um Porque eu quero a seguir ir gravar um draft Ok, malta E preciso de coins E aí É agora ou não Eu acredito que seja agora uma carta Team of the Season Bora lá E Bender Bender Foi a melhor carta que nos calhou Preciso de quick sell nisto Malta Não conseguimos Aliás Nós conseguimos Malta É que nós Nós conseguimos tirar uma carta informe Tirámos uma carta especial Mas foi um informe Que não valia Que não vale grande coisa Mas já não posso queixar Eu sei Eu sei que não posso queixar É sim, malta Conseguimos matar Conseguimos matar O azar De não nos calhar cartas especiais Já é um começo Já é um começo E portanto Eu conto imenso Com o teu forte like Não custa nada E ajuda muito Ok Calhão-nos uma carta informe De 80 dólares É uma carta especial Eu sei que já não posso queixar Ok Fiquem bem Joguem muito Não se esqueçam de deixar o vosso forte like Não custa nada E ajuda muito Fiquem bem Joguem muito E tchau